Fio de Edin Kapit sobre Extreme Programming XP Em 1999, um pequeno livro de Kent Beck começou a explicar Extreme Programming às massas. 23 anos depois, ainda é verdade em cada palavra. Mas nós, os desenvolvedores, escolhemos ignorar metade dos seus aprendizados. Neste fio, vou conversar, não, vou consertar isto para você. Extreme Programming explicado, abrace as mudanças, ou programação extrema explicada, abrace as mudanças, Kent Beck. A primeira coisa que você vai achar é a definição sucinta de XP. XP é um estilo de desenvolvimento de software focado na aplicação excelente de técnicas de programação, comunicação clara e trabalho em equipe que nos permite conseguir alcançar coisas que anteriormente nós nem podíamos imaginar. Preste atenção que ele menciona três coisas a serem aplicadas. Técnicas de programação, comunicação, trabalho em equipe. Nestes 23 anos, nós principalmente nos focamos em comunicação e trabalho em equipe, adotando sprints, retrospectivas, backlogs e reuniões diárias, no caso ele está dizendo em pé. Nós ignoramos as técnicas de programação. No capítulo 23, ferramentas e técnicas mudam frequentemente, mas elas não mudam muito. Pessoas, porém, mudam lentamente, mas profundamente. O desafio do XP é encorajar mudança profunda, para renovar os valores individuais e os relacionamentos mútuos para os próximos 50 anos. Uma metáfora excelente para definir XP. Dirigir não é sobre colocar o carro na direção correta. Dirigir é sobre, constantemente, prestar atenção, fazendo uma pequena correção desta forma, uma pequena correção aqui, uma pequena correção ali. Este é o paradigma para o XP. Mudança, consciência e adaptabilidade são os fatores-chave aqui. Mudança igual está sempre acontecendo. Percepção, talvez aqui seja melhor percepção. Percepção, um disparo, um gatilho. Adaptabilidade, uma mudança, não, uma resposta à mudança. Resultado, software desenvolvido em menor custo, com menor custo, com menos defeitos, com maior produtividade e com muito mais, e com um retorno de investimento, o retorno do investimento muito mais alto. Quente coloca claramente que o livro não vai fazer você um praticante de XP. Isso apenas vem com programação no estilo extremo, participando da comunidade de pessoas que compartilham esses valores e, pelo menos, algumas de suas práticas. E, então, compartilhando o que você sabe com os outros. Porém, os desenvolvedores, na maior parte do tempo, não, não, os desenvolvedores, em sua maioria, pegam a parte do conselho nos livros e não participam e compartilham os valores ou práticas. Espera, o que são esses valores e práticas? Nos primeiros capítulos, Kent define valores, princípios e práticas de XP. Valores, critérios gerais para julgar nosso trabalho. Práticas, técnicas concretas que você pratica. Princípios, guidelines, diretrizes específicas de domínio para a vida. Diretrizes para a vida específicas para o domínio. Valores, setinha para cima, princípios, setinha para cima, práticas. Valores, comunicação, simplicidade, feedback, retroalimentação, coragem, superar o medo, respeito. Eu sou importante e você também é. Princípios, humanidade, economia, benefício mútuo, autossimilaridade, melhoria, diversidade, reflexão, fluxo, oportunidade, redundância, falha, qualidade, passos de bebê, responsabilidade, aceita. Vamos clarificar alguns deles. Benefício mútuo em XP é buscar por práticas que me beneficiam agora, a mim no futuro, mais tarde e ao meu cliente também. Como ter testes em vez de ter documentação extensiva. Autossimilaridade, visão fractal, entre aspas, dos ciclos, interações e loops, laços de retroalimentação. Melhoria, o ciclo é fazer o melhor que você pode hoje, tentando, buscando a consciência e o entendimento necessário para fazer melhor amanhã. Consciência ou a percepção aqui. Não significa esperar por perfeição para poder começar. Redundância. Problemas em desenvolvimento de software devem ser resolvidos de várias formas diferentes. Mesmo se uma solução falha redondamente, as outras soluções vão prevenir o desastre. O custo da redundância é mais que pago pelas economias de não ter o desastre. Falha. Se você está tendo problemas em ter sucesso, falhe. Não sabe em qual de três formas implementar uma história? Tente as três formas. Mesmo se todas elas falharem, você certamente irá aprender algo de valor. Responsabilidade aceita. Se alguém tenta te dar responsabilidade, somente você pode decidir se você é responsável ou se você não é. As práticas refletem responsabilidade aceita por, por exemplo, sugerir que quem quer que decida fazer o trabalho, também o estime. Desculpe pela longa lista de princípios, mas eles são importantes como um guia específico subjacente para chegar às práticas. As práticas são divididas em práticas primárias e corolárias. Eu focarei apenas nas práticas primárias agrupadas por clusters, por agrupamentos. Time inteiro. Cross-Skill. Cross-Skill. Seria habilidades cruzadas. Sentar junto. Espaço aberto compartilhado. Estas duas práticas estimulam a coesão da equipe e a comunicação. Build de 10 minutos. Integração contínua. Estas duas práticas permitem o feedback mais curto. Não. Laços de feedback, laços de retroalimentação mais curtos. Sobre a qualidade do software. Histórias. Ciclos semanais. Ciclos quadrimestrais. Tempo de folga. Também conhecido como tempo de 20% do Google. Estes quatro princípios cuidam da faceta de planejamento do XP. Trabalho energizado. Trabalho energizado. Trabalhe apenas tantas horas quanto você puder. Trabalhe apenas tantas horas quanto você puder ser produtivo e apenas tantas horas que você possa sustentar. Queimar a si próprio improdutivamente hoje e estragar os trabalhos dos próximos dois dias não é bom para você ou para a equipe. Se apenas nós fizéssemos esta aqui consistentemente. Cara de choro. As últimas duas práticas primárias são aquelas que eu acho que tendem a pagar serviço de lábio nos nossos desenvolvimentos. Programação com testes primeiro e design incremental. Vamos quebrá-las um pouco. Ok? Tudo bem? Programação com testes primeiro. Também conhecida como TDD. Escreva um teste automatizado que falha antes de mudar qualquer código. Uma sentença. Múltiplos benefícios. Scope Crip Killer. Matador de Scope Crip. Crip. O que é que é Crip? Boost de acoplamento coesão. Confiança. Ritmo. É não. Crip. Não estou achando Crip. Translate. Deve ter um bom nome para dizer o que é Crip. Rastejo. Pulha. Rastejar. Não sei o que ele quis dizer com esse aqui. Scope Crip Killer. Porém, quantos de nós realmente abordam escrever software desta forma? Sinceramente. Vamos lá. Seja honesto. Eu confesso. Eu geralmente não faço desta forma. As pessoas estão gritando. Buuuu. Por quê? Porque eu ainda não estou lá. Eu ainda estou aprendendo. E é um processo contínuo. Eu aprendi a fazer passos de bebê para deixar que o teste e o código e a forma do código guiem a implementação. É uma mudança e nós mudamos lentamente. Mas eu certamente... Não. Mas eu estou certo que eu vou chegar na fluência. Design incremental. O quê? Espera? Não. Espera o quê? Ao tentar fazer o design do sistema na forma excelente para as necessidades do sistema daquele dia. Quando o seu entendimento avança, trabalhe gradualmente, mas persistentemente para trazer o design de volta ao alinhamento com o seu entendimento. Em outras palavras, não faça design exagerado. Refatore. Faça essas duas coisas todo dia. Esta prática é ainda menos estendida do que o test first development. O desenvolvimento com o teste primeiro. Por quê? Primeiro, porque nós temos medo de mudar o que funciona. Segundo, porque é muito fácil adicionar alguma coisa, caso seja necessário depois. Por causa do medo. O primeiro medo é consertado por ter testes que te dão a confiança no seu código. O segundo medo é consertado por refatoração persistente que retira o lixo. Recapitulando. Kent Beck foi revolucionário em 1999 e nós perdemos metade dos aprendizados. Dois. As técnicas de programação mais o trabalho em equipe mais a comunicação são iguais ao XP. Três. Valores levam aos princípios que levam às práticas. Quatro. Práticas principais. Construir, equipe, planejamento, energia, TDD e design incremental. Se você gostou desse fio, aqui tem duas coisas pra você. Siga-me e capite para mais pedaços, mais textos cheios de opinião como este. Pule para o topo do fio e compartilhe com os outros. Bônus points por clicar um reply com a sua principal coisa que você aprendeu. E aqui tem os vários comentários aqui. Vamos lá para o tweet principal. Eu já... 353 retweets. Isso aqui foi em 15 de março, hoje. 5 e meia da manhã, no horário onde essa pessoa está, que é o Edinka Pitch. Que ele é Microsoft MVP, não fala onde ele está. E 41, code tweets, mil likes. É isso sobre XP Extreme Programming. 4 e meia do Wanata. 5 e meia do